olá amigos pescadores do canal perdidos na pesca pessoal viemos passar o feriado aqui em maruim de laguna fazer uma pescaria artesanal com meu amigo e olha só o que eu quero mostrar pra vocês pessoal o balaio mais ou menos deu uns 10 quilos de peixe né silvano sim olha só o tamanho da curvinha olha o tamanho da curvinha que saiu coisa linda pessoal vai encher a barriga de um bocado de gente aí na redondeza aí olha só olha só galera tamanho da tainha o nil quero mandar um abraço para o nil pescas um abraço para o fábio alves fishing olha só fábio roubalinho que saiu o fábio olha só um abraço para o marido também meu amigo saiu um bocado de peixe aqui também que eu nem conheço essa aqui é a curvinota né cascota que eles falam né ou não corina também e essa aqui é a tal da como é que é o nome disso essa aqui silvano como é que é o nome dessa solteira essa aqui é solteira pessoal essa aqui não casou ainda tem gente que conhece por guaivira essa é a guaivira se vocês conhecem essa essa espécie de peixe se tem aí na redondeza de vocês ela tem umas mancha ela tem umas mancha bem bonita pessoal coisa linda tal da guaivira saiu umas tanhotinha também ó ó as tanhotinha saiu uns bagre também bonito mostrar para vocês pessoal ó eu vou mostrar para vocês outras qualidade de peixe que apareceu aqui ó saiu um saiu um um peixe agulha também pessoal, mas o peixe agulha a gente soltou ó, tal da guayvira solteira mas bonito mesmo foi essa curvina pessoal curvina e logo vai ter mais a curvina já está aí, logo vai ter mais mas eu vou botar os malhão tudo é, pessoal um abraço para vocês aí queria que vocês deixassem o like de vocês compartilhassem esse vídeo queria estar mostrando para vocês aí como é que funciona a pescaria artesanal eu queria ter filmado para vocês, mas tinha muito vento pessoal, muito vento e aí eu fiquei com medo de levar o celular por não ter local para botar ele e fiquei com medo do celular cair na água, mas eu queria estar mostrando para vocês como é que é a pescaria artesanal como é que funciona ali o manejo da rede o manejo do bote, como é que faz porque tem muita gente que critica a pescaria artesanal também eu faço pesca esportiva mas tem gente que critica a pescaria artesanal porque pensa que é o pessoal fica matando peixe matando peixe, mas não é pessoal é mais para a sobrevivência mesmo como você está vendo aí deu uns 10 quilinhos de peixe aí isso aqui vai ser dividido aí para umas 3 famílias aí e dá 3, 4 peixinhos para cada um e dá um trabalhão danado e eu queria ter mostrado para vocês a gente saiu 4 horas da manhã para a gente poder fazer essa pescaria aqui estamos chegando agora isso é 7 e meia mais ou menos umas 7 e meia da manhã 8 horas mais ou menos então eu queria ter mostrado mas infelizmente não dá pessoal, não tem condição de levar com a ventania que estava o celular ia acabar caindo na água ia acabar dando problema por isso eu preciso comprar uma câmera daquela GoPro aquela é muito cara ainda infelizmente não entra no meu orçamento se tivesse essa câmera GoPro tinha amarrado ela com uma hastezinha tinha deixado ali no bote e poderia ter filmado a pescaria inteira ia ficar bem legal para mostrar para vocês mas queria que você deixasse seu like aí queria que vocês se inscrevessem no canal se você ainda não é inscrito que logo nós vamos estar mostrando mais para vocês tá pessoal até eu vou estar nós vamos estar fazendo uma pescaria de camarão agora o rapaz vai me levar lá para fazer uma pescaria de camarão e eu quero ver se eu consigo filmar essa pescaria para vocês tá bom forte abraço aí fica com Deus tamo junto